A Wizards, mais uma vez, decepcionou a gente. Será que decepcionou? Ou será que ela ainda tem alguma coisa guardada na manga que realmente vai fazer, vai cumprir aquilo que ela prometeu pra gente? Bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Hoje eu vou abordar um assunto que tá sendo um pouco recorrente por aqui, que é a declaração da Wizards dizendo que o Magic iria mudar pra sempre esse ano. Bem, eu tô aguardando isso acontecer ainda. Primeiro eu pensei que fosse com relação a Lore, eu achei que ia acontecer alguma coisa muito absurda na Lore que realmente ia mudar o Magic pra sempre. Depois eu comecei a acreditar que teria alguma coisa a ver com os Planeswalkers, inclusive muito foi discutido, debatido, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Algumas perguntas daquele vídeo já foram respondidas, mas eu acho que ainda tem algumas outras coisas lá que vale muito a pena continuar o debate. Então se você não viu esse vídeo sobre Planeswalkers, né, sobre o fim dos Planeswalkers, dá uma olhadinha lá, tá com bastante visualização, bastante acesso, tá bem legal. E agora, nesse momento, o que eu estou achando que foi que a Wizards pensou que ia mudar o Magic pra sempre seriam os cards de batalha. Mas aí você me pergunta, né, de repente você tá chegando agora, caiu de paraquedas, não tá ligado, não tá ligada no que tá acontecendo em marcha das máquinas. Então eu vou te mostrar agora um novo tipo de carta, batalha. Tá aqui na tela pra vocês, meus amigos e minhas amigas. Tô aqui no Scryfall, né, um dos melhores sites pra pesquisar profundamente as cartas de Magic, é muito legal. Batalha, basicamente, é uma permanente, que a gente vai conjurar por um custo de mana que pode ser vários custos. Eles vão, nessa coleção, vão ser 36 batalhas que vão representar cada batalha em invasão de um plano. Então teremos a invasão de Archevals, lá o plano de Strixhaven, invasão de Belenon, que eu não faço a menor ideia de que plano seja esse, invasão de Dominária, Dixalan, Instrad, Cória, Fiora, blá, 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 blá. Beleza? E aí, né, Kaladesh, Kaldhain, e aí, quando essa permanente entra no campo de batalha, acontece duas coisas, tá? Primeiro, você vai ter que escolher um oponente pra defendê-la. Ela não vai entrar em campo de batalha no controle do seu oponente. Você controla a batalha. Você só precisa escolher um oponente pra defendê-la, tá? E ela vai ter uma habilidade desencadeada. Todas as batalhas têm uma habilidade quando entra em campo de batalha. Tem algumas habilidades que são ok, né? Acho que a grande maioria das habilidades são ok. Tem algumas habilidades que eu acho bem irrelevantes, pra ser muito sincero. E tem poucas, poucas batalhas que têm habilidades bem legais, boas, de verdade, quando entra em campo de batalha. Isso é comum. A gente já tá acostumado, por exemplo, qualquer tipo de card hoje que vem, né? Nas coleções novas, existem sua parte ali que são ruins, que não valem de nada. Aquelas que são ok, às vezes vão ser interessantes pros formatos construídos. Às vezes vão ver jogo no Commander. Outras vezes vem bastante jogo no Limitado, né? No selado, no Draft, apesar de não serem boas no construído. E tem aquelas pouquinhas que realmente fazem diferença, que são muito boas e que jogam bem em vários formatos. Mesma coisa com batalha, eu acredito que vai ser um pouco disso, tá? Então, tem esses dois tipos de acontecimento quando essa carta entra no campo de batalha. E aí, depois, você tem uma missão, que é o quê? Derrotar a batalha. Por quê? Todas as batalhas do outro lado vão ter alguma vantagem pra você. Vão ter um presente, né? Obviamente, eu cliquei aqui no botão errado e a batalha virou. O que é esse presente? Então, normalmente, quando você ganha uma batalha, você tem uns espólios da batalha. Esses espólios podem vir em forma de encantamentos, que tem poderes muito bons ou ok. Pode vir em forma de criaturas boas ou muito boas, por exemplo, um 8x8 com alcance, um 3x6 lendário. Enfim, são vários tipos aí de vantagens que você pode ganhar. Você pode ganhar, por exemplo, até mesmo um veículo, né? Quando você derrota uma batalha. E o que você precisa fazer pra derrotar uma batalha? Você precisa zerar o número de marcadores. Pode ser atacando ela com suas criaturas, pode ser causando dano direto nela ou removendo esses marcadores de alguma forma. Ainda está tendo muita discussão a respeito da mecânica de batalha. Então, assim, pra você que é o caga-regra dos amigos, né? Não tô querendo te ofender, não. De verdade, assim. Mas sempre tem aquele camarada, aquela pessoa que é meio caga-regra. O que é isso? É tipo assim, ele sabe de tudo, pra ele tudo é muito fácil. E as pessoas que não enxergam a vida do jeito que ela enxerga, são meio burras, sabe? São meio... E isso eu chamo meio que de caga-regra, né? Aquela pessoa que não tem a empatia de, às vezes, entender que nem tudo é preto no branco ou tão fácil assim como ela enxerga. E pra provar isso, né? A gente tem o próprio Matt Tabak. Matt Tabak. Tabak. Matt Tabak. Funcionário da Wizards aí, né? Que teve na live recente da Wizards apresentando a coleção nova ao lado do Mark Rosewater. Ele tem tweetado constantemente ao longo dos últimos dias falando sobre regras da batalha. Inclusive, ele falou que em breve o time de regras vai lançar um documento oficial, um documento gigantesco com todas as regras oficiais das batalhas. Porque já tem muita gente falando de interações roubadas ou esquisitas com batalhas, beleza? Inclusive, tem um vídeo bem legal. Na verdade, tem dois vídeos bem legais no canal do Henrique, Black Air Lotus, falando sobre isso. Bem legais os vídeos lá. Eu aconselharia vocês darem uma olhada. Mas aí, qual que é a minha conclusão do assunto, tá? A minha conclusão é a seguinte. Se a Wizards levou em consideração que a batalha fosse um card que mudaria o Magic pra sempre, honestamente, pelo que eu tô vendo até agora, e assim, apesar de não ter 100% das batalhas já lançadas, mas já tem bem mais do que 50%, e eu não acho que vá melhorar muito mais do que isso, talvez eles estejam guardando as melhores pro fim, mas eu honestamente não acho que vão ser coisas muito melhores do que já saiu. Eu acho que a Wizards, ela avaliou muito mal, ela jogou esse tipo de card lá no alto, quando ela avaliou o impacto que isso poderia ter dentro do jogo. Eu tô dizendo isso pelo que a gente tem hoje. Eu não sei quais são os planos da Wizards pro futuro, quais batalhas, mas quando eu penso nos lançamentos que a Wizards teve nos últimos anos, que realmente mudaram o jogo, e foi muito comparado as batalhas com os Planeswalkers, né, que há mais de 10 anos atrás realmente transformaram o Magic e The Gathering, trouxeram aí, cara, uma novidade incrível, uma jogabilidade muito inovadora pro jogo, muito diferente. Enfim, gostando ou não gostando disso, o Magic mudou muito, e a batalha, na minha opinião, está muito longe disso. A batalha pra mim, ela está muito mais próxima das sagas que foram lançadas recentemente lá em Dominária, né, alguns anos atrás, que quando chegaram, tiveram algumas sagas boas, legais, algumas viram jogo no T2, outras ficaram meio assim, e muitas outras ninguém lembra até hoje, e elas foram evoluindo ao longo dos últimos anos, voltando pro jogo, e hoje fazem parte, né, a gente tem algumas sagas hoje que são muito fortes, muito importantes, acho que o grande destaque hoje é a saga do Kikijik, né, o Quebrador de Espelhos, que está jogando o Pioneer, que está jogando o Standard, então, e recentemente também, ano passado, a gente teve uma evolução das sagas, eu já esqueci de falar da saga de Urza, né, que, né, sei lá, está jogando muito aí também, né, o Modern, o Legacy, foi uma carta que chegou e já virou o Stepple desses dois formatos aí instantaneamente. Então, é uma carta que, é o tipo de carta que não revolucionou o Magic, mas ela trouxe algumas coisas legais e foi evoluindo ao longo dos últimos anos. Como eu falei, como eu ia falar, né, ano passado a gente teve a evolução dela pro adiantar leitura, por exemplo, né, que é uma coisa bem legal agora que você pode, quando a saga, a saga que tem essa habilidade, quando entra em jogo, você pode escolher qual o capítulo que ela entra, então, você não precisa esperar três turnos pra ela fazer tudo que você quer. Eu achei isso incrível, e isso melhora o design do jogo, melhora o jogo como um todo. E a batalha, eu acho que é um pouco disso, eu acho que ela tá chegando muito tímida ainda, tá chegando muito fraquinha, muito sem gracinha, muito sem sal. Talvez dessas 36 cartas, talvez uma, duas, três, no máximo, realmente vão ser cartas interessantes, vão ser cartas que vão ver jogo, vão ser cartas que vão, aí, realmente agregar alguma coisa pro Magic agora, nesse momento. Mas eu acho que, pro futuro, talvez possa abrir um pouco mais de espaço pra esse tipo de carta melhorar. Mas, definitivamente, na minha opinião, isso aqui não muda o Magic de maneira drástica, de forma alguma. E eu queria saber a opinião de vocês, né? Obviamente, se você tá assistindo o vídeo, chegou até aqui, você provavelmente deve ter alguma opinião, ou deve estar formando alguma opinião sobre isso na sua cabeça. Eu gostaria de saber o que você acha das batalhas, ou você acha que é sobre isso que a Wizards tá falando, ou você acha que a Wizards ainda tem guardado alguma coisa na manga, aí, pela frente? Eu, honestamente, não sei mais o que esperar dessa empresa. Eu só sei que, se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão. Se você não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreve aí no botão, ativa o sininho pra receber as notificações, porque esse mês de abril, nós temos vídeo todos os dias do canal. Então, não perca nossos vídeos, faça parte dessa comunidade, e eu espero vocês aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, beleza? Então, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Falou!